Vai, Frode! Salve, salve, galera! Quixinha aqui. Hoje eu vim na Laude pra trocar uma ideia com o Frode, contar um pouquinho mais da história dele e falar sobre o VCT Américas. Frode, primeiro, obrigado por me receber aqui. Obrigado, como tá? Cara, antes da gente falar sobre o momento atual e tal, você é um cara novo pra comunidade brasileira, tá todo mundo te conhecendo mais recentemente, então queria contar um pouco da sua história. Queria saber como é que você conheceu o esporte, quantos anos você tinha, como é que foi, como é que as coisas se desenrolaram pra você nos esportes, assim. Sim, eu joguei muito béisbol e baquebol quando eu era jovem. Minha vida antes do esporte, minha família são imigrantes de Cuba. Eles chegaram quando eu era jovem e eu nasci em Miami. Eu passei toda a minha vida vivendo em Miami e depois, quando eu tinha 18, mudei a uma casa de time para Complexity. Então, eu vivi em um Team House por como cinco anos com o meu time. Como é que é pra você ver como é a estrutura de 2003, que era muito precária e tal, até de computador, de estrutura pra você morar, pra você viver, pra estrutura agora da Laude, que é uma equipe querendo ou não nova, em Los Angeles, tendo que fazer uma base nova aqui pra jogar. Como é que é pra você ver essa evolução dessa estrutura também? Ah, pra mim é muito legal porque antes não havia coisa, só todo mundo tinha que ajudar. Não havia que, oh, temos que amar a alguém e vai venir a arreglar tudo. Não, todos os maus têm que dar ajuda, se temos que pegar mesa, marcadeira, estamos juntos em tudo, o bom, o mal, tudo. Isso pra mim é uma cultura que temos um clima bom no time, porque sempre estamos juntos em tudo. Qual a expectativa pra esse jogo contra EG? Eu sempre falo com o Manito que, sabe, os times podem ser, tem como um honeymoon phase ou um new team buff, só contra EG também, eu é um time que são muito confiantes, são jogadores que são muito bons em NA e que os jogadores, os meninos de lá, estão aprendendo é que há estilos diferentes de jogo, de NA, todo mundo fura smoking e todas as coisas assim. Então, eles são um time que falam confiante e jogam confiante. Então, pra nós, é se concentrar mais em nós, porque vai ser muito difícil estudar por times que estão mudando os jogadores, mudando tácticas, mudando posições. Então, pra nós, é mais concentrar na coisa que estamos assim, na táctica de nós, a disciplina, o teamwork, a comunicação, porque isso é uma coisa que ajudou a nós muito em Locking. Como é que você vê o estilo de jogo da Lounge hoje em dia? Então, o estilo de jogo da Lounge sempre vai ser o mesmo que jogamos dentro do jogo. Os bonecos cambiam diferentes coisas. A coisa é que, na minha opinião, é a sinergia de todos os bonecos. Então, é diferente mapa, diferentes times. Então, algo que queremos fazer de nós é ter times como DCX e Fnatic, que podem mudar a composição contra diferentes times. Então, pra nós, é sempre evoluir a composição e a meta, e não ter uma mentalidade de, oh, tem que jogar meta ou boneco antigo. Porque Valorant sempre está mudando, bonecos novos, mapas novos. Então, pra nós, é estudiar muito das tácticas e das habilidades, e da sinergia de todos os bonecos. Nós somos uma pessoa que tem que ser de uma maneira. Então, vamos sempre estar evoluindo, cambiando coisas e vamos tratar de ser líderes em esse departamento. Como é que é ver todo mundo copiando vocês? Vocês chegam com uma compra e vocês mostram pro mundo e aí tá todo mundo jogando. daquele, meu trabalho tá sendo bem feito, tá? Sim, eu e Manito falamos assim também, que, mano, hicimos uma meta que todo mundo no mundo tá usando. Só, a coisa é que também, treinamos muito, muito tempo em isso. Passamos como três meses jogando essa compi, pensando em diferentes coisas. Eu sei que há muitos times que estão compiando, mas eles têm que treinar muito com essa composição, aprender os timings e tudo, porque senão, são bonecos bons, mas a sinergia não vai estar aí. E, sabe? Todas as composições, todos os bonecos têm coisas bons e coisas malas. Então, também nos concentramos nas coisas malas também, para averiguar, sabe? Ser honestos em que temos que mudar e como é a composição. Mas é muito legal que há muitos times no mundo, porque os times da China, Saudi Arabia, Sudamérica, Norteamérica, todo mundo tá vendo que a compa de nós é muito forte. Então, todo mundo tá copiando. E também como o mapa como o Split também, Leviathan tá copiando a nós nesse mapa também. Então, estamos fazendo um trabalho bom na táctica e na composição, e temos que evoluir mais dentro do jogo. Prod, obrigado. Você já é brasileiro, para mim, para todo mundo da comunidade, para a torcida da Laude principalmente. Chama todo mundo aí. Sim, sabe? Obrigado por todo o suporte da torcida. Graças a todo mundo com o suporte. Graças a Laude também por tudo que há dado a nós. E um shout-out a todos os meninos, porque estão trabalhando muito, muito duro. Estão treinando forte e queremos ganhar para vocês. É isso, galera. Esse foi o Frode. Tamo junto. Tchau.